Sejam bem-vindos então a mais um vídeo gente, olha só, hoje nós vamos conhecer mais um estande maravilhoso do Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Ele fica aqui na Avenida Ceará em Porto Alegre, você é convidado a estar presente e visitar vários estandes pessoalmente. Não vou conseguir filmar todos, espero que vocês gostem do trabalho e se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e partiu ver imóveis e decorações bonitas. Chega aí! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Casa e Cor 2021, hoje eu estou no estande 10 aqui do Daniel Wilgues, Casu Absabe. O nome do espaço é um conceito de origem oriental que surge das ideias japonesas do Zen, Budismo e se baseia na beleza do imperfeito. Do transitório e no encanto da simplicidade daquilo que é irregular. Uma vida pautada na rusticidade que traz o minimalismo à prima por aquilo que é essencial. Sentimento de que vem do movimento vivido no último ano. Gente, seja bem-vindo então a mais uma obra de arte. Essa aqui é o Daniel Wilgues. Esse arquiteto já foi premiado. Gente, o que ele quis trazer? Uma ideia de simplicidade à beleza do inacabado. Essa é a proposta com alguns temas orientais japoneses. Eu amo a cultura japonesa. E aqui ele trouxe um tema minimalista sobre a pandemia e o que ela fez. Dar esse astral assim de inacabado. Esse astral que às vezes é belo pela simplicidade, pela humildade. Mas ao mesmo tempo mostra uma vida mais simples, modesta. É isso que é a ideia desse stand. Também é bem procurado. Esse stand aqui ficou muito famoso. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao stand do Daniel Wilgues. Vamos conhecer gente. Aqui à minha esquerda, já entrando aqui. Tá gente, olha só. Nós temos aqui uma cozinha, tá? Uma pia. No fundo a geladeira. Aqui do lado uma mesa. Olha que legal gente. Até essa mesa. Esse mármore aqui, tá? Tem falhas. Olha só. Olha só. Olha meu dedo aqui, ó. Olha só que louco. Muito bacana isso aqui. Diferente na verdade. Aqui a gente tem a pia. Aqui na pia um gavetão, gente. Olha só que bacana isso aqui. Uma bela, uma gaveta e mais duas gavetas aqui pros talheres. Aqui. Então, pra guardar, né? Pano de pratos, coisas assim. Nenhum gavetão aqui embaixo. Olha só. Prêmio 2021. Destaque, melhor uso de revestimento. Daniel Wilgues. Destaque, melhor design biofílico, né? 2021 também. Você tem que conhecer esse espaço aqui. É bem diferente. Chama atenção mesmo, sabe? Dá um impacto nas pessoas, né? Eu, dificilmente, sendo sincero, não vi um apartamento com esses estilos, né? Nem em casa. Mas, com certeza, se visse alguém morando aqui, eu ia ficar impactado. Então, essa é a proposta de você ficar impactado com a beleza da simplicidade. Aqui, uma geladeira. Não é muito simples, mas é a mostra, né, gente? Então, tem que mostrar as novidades da LG. Aqui, uns nichos, ó. Bem legal. Uns detalhes. Olha aqui isso aqui, cara. É um lustre, ó. Todo de Itaquara. Que louco. Todo de junco, na verdade. Olha as paredes, gente. Como que mostra. Olha só que louco, né? É como se fosse um lote, um estúdio, né? Mobiliado a estilo oriental, né? Tipo, guarda-roupa no meio, cama atrás da cama, só um modelzinho que separa do banheiro pra ficar mais privativo. Essa é a proposta, então, desse arquiteto premiado. E vem cá, gente. Olha essa sala aqui. Não parece uma sala de filme de terror. Ai, meu cara. Mas é diferente. A proposta é boa, né? Aí que a ideia pega, então, né? O cara é premiado, o cara sabe o que faz. Tá na tendência, tá na moda, né? Olha só. Aqui umas pedras. Até as pedras não são... Cara, cada coisa é diferente aqui nesse espaço. Se olhar o detalhe assim, é impressionante. Aqui, tipo, uma mesa que não é de centro, é de canto do sofá. As pedras meio que se encaixam e fazem a volta no sofá. Olha que louco isso aqui, mano. Muito top. Olha os quadros. Simples. Papel. Risco simples. Lendo quadro. Massa corrida. Estilo inacabado. E olha isso aqui, meus caras. Olha que louco isso aqui, cara. Um monte de corda. Caraca, mano. Bem diferente mesmo, hein? Muito diferente isso aqui. Aqui, então, tem mais coisa pra você colocar. Então, aqui, né? O copo, o prato, televisão, painel. Aqui a gente tem um espaço diferente que é tudo aquilo ali, a gente fechado de junco, ó. Coisa simples que você visita a lagoa ali em Capão da Canoa e pega vários. Eu vou te mostrar o guarda-roupa aqui. Esse é bonito. Olha só. Que diferente. Tudo. Eu acho que é junco isso aqui, cara. É junco, com certeza. Tá seco, né? Na lagoa ele é verde. E aqui, então, bem-vindo ao dormitório. Tá, gente? Aqui o dormitório. Olha só que guarda-roupa diferenciado. Serve, então, como uma decoração da sala, que divide a sala. Todo de vidro, né? Não dá pra deixar bagunçado, é óbvio, né? Lá em casa não daria certo, tá, gente? Porque eu sou bagunceiro. Olha só. Nem onde é que abre isso aqui. Meio caro. Olha que top. Tá aqui vestindo a roupa, tô olhando TV. Não precisa botar a TV no guarda-roupa. E aqui, gente, ó. Dá pra notar que tem uma cama de casal. Led embaixo. Dando em cima dos juncos aqui. Led embaixo da cama. Faço toda a volta aqui. Dá pra notar que parece que alguém dormiu aqui, né? Não fui eu, gente, tá? Eu sei que eu tô cansado, às vezes, né? Parece que eu tô com sono, mas não fui eu que dormi aqui, não. Aqui tem, gente, olha só. Um detalhe importante, ó. Pro pessoal fazer exercício. Olha só que bacana. Nossa, eu tô com a corda aqui pra se exercitar, né? Faltou só o detalhe aqui pra gente treinar. Que nem o Bruce Lee treina aqueles negocinhos pra dar soco e tal. Então, aqui, gente, ó. É o quarto. Olha só o que é que é diferente, cara. Que doideira. Olha só, é de algodão, cara. Cada coisa louca aqui, hein? Lá, esse quarto aqui de noite dá medo, hein? Olha só. Então, aqui é o quarto. Seria o quarto casal, né? A proposta do quarto casal. Aqui atrás do quarto, gente, área de serviço e banheiro, tudo junto, ó. Olha só. Aqui, umas toalhas jogadas no chão, representando a simplicidade da beleza. E eu digo pra minha esposa, às vezes, quando eu deixo em cima da cama, toalha, isso é arte. É arte que resulta em apanhar, né? Tá louco. Tô brincando, gente. Ó, aqui tem armários também, ó. Aqui é toalha. Aqui é pra guardar, né? Alguns produtos de higiene aqui. Pra botar na máquina. E aqui, meu cara, olha só. Olha que top. Isso aqui, esqueci o nome disso aqui, é o que separa o banheiro do quarto. A cama tá aqui atrás. Ó, aqui tem duas cubas. Tendo-se a proposta que seria um casal morando nesse apartamento, nesse loft, né? Aqui também a mesma pedra. Eu não tenho o nome dela aqui, vamos descobrir. A mesma pedra que ela aqui tem uns furos, parece que inacabada. Olha que linda essa pedra, gente. Muito top. Aqui tem uns buraquinhos. Elas têm um LED por trás. Olha esse espelho redondo, gente. Deixa até a gente mais bonito, né? Olha só. Tudo bom? Vem cá, deixa eu te mostrar o resto. Olha só. Aqui tem... Nós podemos sempre pendurar as toalhas. Isso aqui é bacana. Eu curto. As pessoas não gostam. Deixa a toalha ali, toalha de rosto, né? Na pia, assim. Bem bacana. E aqui, meu cara, olha só. Ali o papel higiênico. Aqui o vaso do lado, né? Ali o cestinho do lixo. Bem rústico também. Feito de junco ratã. Em cima, mais espaço para as toalhas. E aqui ao lado, olha que interessante isso aqui. Ah, nós íamos ver o nome do granito, né? Vamos ver se eu consigo descobrir aqui. Vamos ver. Promarmô. Está escrito aqui, né? Vai ter aqui no site, na Casa e Cor. Tem o nome de todos eles, tá? É o mesmo da cozinha. Você pode vir escanear o QR Code e descobrir qual que é. Olha só que diferente isso aqui, gente. Um chuveiro de cima. Mas o banheiro aqui, gente, ó. Isso aqui é um pano, meu cara. Um pano. Parece pano de saco. E olha que legal isso aqui. Não sei se a ideia era para fazer de barro, alguma coisa assim. Isso aqui é o box do banheiro, né? E o que é mais surpreendente, gente, é que assim, ó. Aqui o arquiteto colocou uma esponja. Aquelas esponjas naturais mesmo que você acha, né? No mato, sabe? Lá em Capão tem alguns lugares que tem mato. Você encontra ela. Uma esponja, sabão, sabão bem simples. Pouca coisa ali. É a beleza da simplicidade e do inacabado, né? Essa esponja para tomar banho só faltou, tá, gente? Aqui no vaso, colocar o sabugo ali. Ai, 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 gente. Quem é que é do tempo nas patentes, né? Eu não sou muito, né? Tive a oportunidade de conhecer algumas, mas não usei sabugo. E aqui, gente, olha o que é isso aqui, meu Jesus amado. Olha só. Que diferente, né? Parece umas águas-vivas dando choque, uma coisa assim. Ferro, lã. Isso aqui é... Então, é cobre. Isso aqui é uma lã. O que é isso aqui, cara? Não sei. Se você está vendo, Daniel, pode escrever embaixo aí, que eu sinceramente não sei qual a proposta dessas águas-vivas aqui. LED, junco. Vamos fazer mais um giro aqui, rapidinho o tour. Então, aqui seria o box do banheiro. Aqui seria a pia, a rede de serviço. Quarto aqui do casal, o casal. O guarda-roupa. A sala, o living, né? E estar aqui e jantar integrado. E lá atrás, a nossa geladeira. E seria uma portinha ali, no caso, né? Que seria a entrada do apartamento, vamos dizer assim, né? Gente, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. E tchau, gente. E tchau, gente. E tchau, tchau. Tchau, tchau.